Não sei porque você fez isso comigo Eu queria ser mais do que um amigo Pra você sou um poço sem valor Mas você pra mim é mais que o amor Princesa eu te amo do fundo do coração Eu mando esse rap na maior solidão Venha e me tire dessa tal solidão Só você é a luz para o meu coração Porque pensando em você, princesa, não dá pra aguentar Os seus cabelos cacheados e o seu modo de olhar Fico só pensando em você voltar pra mim Com aquele meio louco que parece não ter fim Vem aqui o tempo, pode afastar nós dois Não deixe tanta vida para depois Ouvir mais para errar menos Pois busquei a verdade em todos os momentos Mas você nem sempre ligou Não me escutava e não me dava valor Dizia para mim que estava perdendo tempo Porque só queria amizade em todos os momentos Mas vou lhe dizer com muito capricho Princesa eu só quero que tu case comigo Princesa eu só penso, penso em você Por você é o motivo que eu tenho pra viver Porque pensando em você, princesa, não dá pra aguentar Os seus cabelos cacheados e o seu modo de olhar Fico só pensando em você voltar pra mim Com aquele meio louco que parece não ter fim Mandando essa canção dá vontade de chorar Pois o brilho dos seus olhos vejo em qualquer lugar Porque pensando em você, princesa, não dá pra aguentar Os seus cabelos cacheados e o seu modo de olhar Fico só pensando em você voltar pra mim Com aquele meio louco que parece não ter fim Terminando a poesia eu me apresentei Sou o poeta vaguinho que me apaixonei Com muito carinho eu sou poeta do dor E mando esse rap para um eterno amor Porque pensando em você, princesa, não dá pra aguentar Os seus cabelos cacheados e o seu modo de olhar Fico só pensando em você voltar pra mim Com aquele meio louco que parece não ter fim Porque pensando em você, princesa, não dá pra aguentar Os seus cabelos cacheados e o seu modo de olhar Fico só pensando em você voltar pra mim Com aquele meio louco que parece não ter fim Tchurururu tchururu 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 A CIDADE NO BRASIL